Olá, meus amores! Estamos aqui no centro de Amarante. Hoje a gente vai fazer o primeiro vlog aqui das cidades e vamos começar por Amarante, que faz parte do Conselho de Porto e está ao norte de Portugal. A gente vai começar aqui mostrando as feiras municipais. Vamos passar pela parte histórica e mostrar alguns lugares para se frequentar em Amarante. Nós estamos aqui, a beira, na cabeceira do rio Tâmega, por baixo da ponte, depois a gente vai lá em cima, que aqui tem um caminhozinho que é bem aconchegante, né? As pessoas vêm passear aqui. Em dias de sol, todo mundo sai de casa. Porque realmente aqui é uma vista muito linda. Você consegue ver o rio, parte da cidade. E aqui é assim, ó, o caminhozinho. Ali passam as ruas, esse caminho aqui vai sair lá perto da parte de campismo de Amarante. Feira, ó, o caminhozinho da feira. Aqui tem barraquinhas de tudo, de comida, roupa, roupas de cama. Tudo você encontra aqui na feira de Amarante. A feira acontece duas vezes na semana. É sempre na parte da manhã. Bem bacana aqui a feira. Aqui pelo outro lado, que tem vários cafés, ó. Aquele ali, por exemplo, que é o da ponte, tá lotado. As pessoas ficam por ali, que é pra poder ter a vista maravilhosa aqui do rio. Tem muitos comércios, assim, à beira do rio. Né? Nós viemos pelo outro lado pra mostrar pra vocês. Mais pra frente lá eu vou mostrar. Aqui a gente tá entrando, ó, na parte histórica. Tem a igreja aqui de São Gonçalo. Ó, o monumento ali. E a igreja. Eu vou até lá. Lá eu mostro mais um pedaço pra vocês. Queria descer aquela escadinha lá, gente. Mas a Cintia não quer. Queria passear ali pela beirada do rio. A Cintia não quer. Essa parte aqui histórica, toda ponte é de... Toda ponte é de pedra. A Cintia não é cabine tipo Londres, gente. Bem legal. É aqui bem coladinho na igreja. E a igreja, toda de pedra. Vou mostrar lá dentro pra vocês. Olha lá, Cintia. Dá um tchauzinho, Cintia. Chegamos aqui nessa parte histórica. Eu vou virar aqui pra vocês verem. Ainda o rio lá, no fundo. Tem uma parte lá em cima atrás de mim que é um hotel. Tem restaurante lá dentro, bem legal. E o rio. Eu queria ir lá do outro lado, naquela escadinha ali, gente. Mas a Cintia tem medo. Então, né? O passeio à beira do rio não vai rolar. Porque a Cintia tá com medo de descer ali a escadinha. Gente, como dizem os portugueses, essa igreja é qualquer coisa. É muito lindo esses cortes. São lindos. A arquitetura colonial dela é simplesmente maravilhosa. Ela é toda em pedra, em talhada. Tem ali umas estátuas. E lá do outro lado tem uma fonte ali, ó. Eu vou andar. Tem esse pátio aqui na frente dela. E tem uns cafés. As pessoas que vêm aqui turistar, como a gente tá fazendo hoje, se reúnem ali nos cafés. E tem uns recuos aqui pra você ver a paisagem. E aquele hotel ali é um hotel bem legal. Lá dentro tem uns restaurantes ótimos. E os azulejos portugueses. Meio dia. A arquitetura, as ruas. Aqui nessa parte histórica aqui, ó. Tudo em pedra. Todas as construções são antigas. E lindas assim. A Cintia batendo foto ali pro Instagram. Tem um banquinho aqui pra sentar. E olha essa vista. Vou andar pra cá, porque realmente... Ah, ali, ó. Dá pra ver o teto das piscinas municipais. Essa parte branca aqui, gente, ó. São as piscinas municipais de Amarante. Durante o inverno, nas outras estações, ela fica coberta. Água quente. E durante o verão, aquele teto baixa. E é pra toda gente, toda a população utilizar. De Amarante, né, gente? Tem ali umas corredeiras ali, ó. Não, 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 não. Amém. Isso aqui, gente, é uma escavação, tipo um sítio arqueológico, tá vendo? O pessoal trabalha aqui fazendo estudos, estudantes de arqueologia, arqueólogos, né? Eles estão fazendo aqui uma parte arqueológica, um estudo arqueológico no momento. É porque a gente saiu no feriado, então hoje não tem ninguém. Mas durante a semana dá pra seguir as pessoas aí. Aqui é um outro centrozinho comercial de Amarante. A gente tá saindo já aqui da parte histórica. Aqui já se chama, é um bairro chamado Santa Luzia. E mais ali à frente, ali naquele prédio lá da frente, esse aqui, ó, é o cinema de Amarante. Aqui temos pizzarias, cafés. O cinema de Amarante aqui é aquela entrada lá embaixo, né? Meio estranho. Não é nenhuma marca, assim, Kinoplex, Cinemax, não tem nada disso. Mas eles colocam uma programação mensal. Os carros passam aqui, pessoas. Olha, o povo aqui é super educado, não atropela ninguém. Aqui, se você for atravessar, o carro para pra você atravessar. Essa cultura tava um pouco acostumada aí no Rio, em Saquarema, onde eu morei. Era assim também. Você encostava na guia da rua, os carros paravam. E aqui é assim. Aqui é o Mãe. Gente, aqui, ó, é o símbolo da cidade de Amarante. São os doces. Aqui, pão de ló. Aqui é uma loucura, de tanto doce delícia. E aqui, né, a cada lugar que a gente vai, tem uma florecultura mais linda do que a outra. E esse eu não me controlei, tive que filmar. Aqui são muitas flores, muitas. Uma chocolataria. Chocolataria da cidade, é o nome. Mas os nossos brigadeiros brasileiros não se encontram em nenhum lugar. Tem trufa. Tudo de chocolate, mas nada de brigadeiro. Um plantezinho, que ainda é a beira do Rio. Rio Tomega, corta toda Amarante. A gente sentou aqui para contemplar a vista. E aqui estamos. Olha a calmaria, você escuta pássaros. E o barulho do rio. Em algum lugar tem sempre banheiros públicos que você pode ir, né? Mas os banheiros são limpos. Tem até os materiais de limpeza, assim, que a pessoa fica passando para limpar sempre. Tá vendo? São conservados e limpos. Eu vou entrar aqui para mostrar. Tem a pia que funciona. Tem um armarinho de guarda, um papel higiênlico. Eu já usei aqui quando custava trabalho. Fica sempre limpinho. Você pode utilizar. Aqui é a rodoviária do centro de Amarante. Aqui sai o ônibus para o Porto, o ônibus para a Braga. Vila Real. São outros lugares que são nas proximidades. E ali são as estradas. Caminho para a autoestrada. Já logo ali na frente desemboca para a autoestrada. Gente, peguei o carro e vim aqui para um outro bairro de Amaralho chamado Lixa. Tá? Que tem umas pracinhas lindas. Pracinha. Uma calmaria. Barulho da água. Chafariz. Aqui tem uma igreja. Enorme. Andando aqui, ó. Da igreja. Tem um outro pedacinho aqui da praça. Aqui tem um outro centro comercial. Alguns cafés. Aqui na Lixa tem hostel. Tem hotel. A gente vai lá para o placinho. Mais um pedacinho da Lixa. Os cafés. Hoje é dia de sol. Sol maravilhoso. Aqui toda a gente coloca essas mesinhas assim. Agora de café. Os cafés. Aqui, ó, é para você pagar o estacionamento no meio da praça. Você vem aqui e paga o estacionamento. Por ter parado nessas vagas aqui. Olha lá, tem uma escadaria que você sobe para passear nessa floresta. Mas eu realmente já estou meio desgastada hoje e não vou até lá não, gente. Então, estou filmando aqui de longe e vou deixar esse tipo de passeio para outro dia. Ali tem uma rampa de skate. Lá embaixo tem um espaço de ventos. Eu vou até lá embaixo para mostrar para vocês. Aqui é o espaço de ventos. E aqui tem alguns cafés. Ficam lotados à noite. Lá atrás tem um parquinho para criança. E aí as pessoas vêm aqui à noite. Beber uma cerveja, bater um papo. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. A gente mostrou um pouquinho da cidade de Amarante. e nos próximos a gente vai tentar mostrar outros pontos da cidade e outras cidades perto da localização onde nós estamos morando. Um beijinho. Ah, e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E deixa aqui ideias aqui nos comentários de lugares que vocês querem ver por aqui e se vocês chegaram aqui até o final. Deixa aqui para a gente uma florzinha de emoji. Um beijo. Até o próximo vídeo.